Pantanal, restaurante conveniência e pesqueiro, é inaugurado no município de Turama com muito sucesso. O final de ano de 2022, precisamente nos dias 17 e 18 de dezembro, ficaram marcados na história do município de Turama, com a inauguração de um dos maiores e mais belos pesqueiros de Minas Gerais, o Pantanal, restaurante conveniência e pesqueiro. Localizado às margens da rodovia MGC 497, aproximadamente 3 quilômetros de Turama, sentido ao distrito de Honorópolis, o empreendimento apresenta um amplo espaço e diversas opções de lazer. No sábado, dia 17 de dezembro de 2022, aconteceu a inauguração solene do pesqueiro, um momento reservado para familiares e amigos do empreendedor Sebastião Renato Rodrigues Faria, popular tchauzinho do escritório. O evento também contou com a presença de diversas autoridades do município e região, que fizeram uso do microfone, agradecendo e parabenizando o tchauzinho e família pelo belo espaço. Após a cerimônia, foi servido um saboroso almoço ao som da dupla Léo e Telma, e aos presentes, desfrutaram de momentos de reencontros e confraternização. Já no domingo 18 de dezembro, aconteceu a inauguração oficial para toda a comunidade, com a transmissão da final da Copa do Mundo, gincana para as crianças e muita animação do grupo de pagode, só refrão, animando o público presente. Vá passar momentos agradáveis com a família e amigos no Pantanal Restaurante Conveniência e Pesqueiro, um ambiente que foi totalmente revitalizado e ornamentado, tudo planejado de forma especial para acolher você, cliente. Com um atendimento especial, o Pantanal oferece diversos pratos e bebidas preparados com muita higiene e carinho, sem falar numa extensa área verde, ideal para se viver bons momentos entre amigos e familiares. O atendimento do Pantanal é de terça a sexta-feira, das 17 às 23 horas, sábados, das 11 às 23 horas e domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Vale frisar que o pesqueiro possui seis tanques, mais duas represas para possíveis campeonatos de pesca. E mais duas grandes obras já estão em andamento. Serão entregues nos próximos meses, três quadras de beat tênis cobertas e mais um mini campo de futebol. Ainda segundo Sebastião Renato, está no projeto a construção de um hotel-fazenda com consequente geração de empregos. Não perca a oportunidade de ter contato direto com a natureza e passar momentos agradáveis no Pantanal Restaurante Conveniência e Pesqueiro, um dos mais belos espaços da nossa região. E aí Legenda Adriana Zanotto